Confira as novidades da Folha Universal neste domingo. De preso a diretor do presídio, conheça a história de Antônio Galdino. A farsa do Natal, coisas chocantes que você não sabia sobre as origens dessa data. O desafio de ser esposa de um líder espiritual. Esther Bezerra, esposa do Bispo Edir Macedo, fala sobre fé e a participação das mulheres na obra de Deus. O vazamento de imagens íntimas na internet sem autorização reacende a discussão sobre os perigos das redes sociais. No caderno Saúde, entenda como manchas e pintas pelo corpo podem ser mais do que um simples sinal do tempo. Ele escolheu promover a paz e serviu de inspiração para o mundo. Conheça mais sobre Nelson Mandela. Os fatos que marcaram a semana no Brasil e no mundo na Folha Universal. Os fatos que marcaram a semana no Brasil.